Aleluia, glorificado, exaltado, nome do Senhor Aleluia, Jesus Nós estamos querendo os ângulos Esse inverno quente, aleluia Glória a Deus, que na verdade não foi o inverno Mas foi o verão E Tito Abel está dizendo que é inverno Mas na verdade esquentou o coração Você tem que deixar tudo o seu coração na glória Tudo na glória Tudo Aqui dentro é o nosso Aqui dentro é os santos anos Aqui dentro é o nosso santos anos Você tem que deixar tudo o seu coração na glória Deixa lá fora Deixa tudo lá fora Aleluia, que venha a glória do Senhor Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia a Deus Tomado seja o teu corpo Aleluia Glória 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 Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei Jesus Jesus O rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro o meu coração 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 Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Ele é o meu Deus 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 Jesus, Jesus é o rei, Jesus é o rei O rei da glória, o rei da glória Jesus, Jesus é o rei, Jesus é o rei O rei da glória, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Aqui vem o rei, Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração O único, único é glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus, lindul, único é glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus, lindul, único é glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Diga, diga, diga Diga, diga, diga Glória, glória Jesus 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 Declarece A salva do mundo Força com beleza Quero ver a paz Me leva A salva do mundo Força com beleza Quero ver a paz Me leva Me leva O Fe Me leva Frente Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva a salva do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva a salva do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva a salva do trono.